Olá, bom dia. Rádio e TV Objetivo no ar, direto da Bete Educar 2018, aqui na Expo São Paulo, na Imigrantes, a maior feira de educação da América Latina e Objetivo NIP com um estande maravilhoso. Durante esses dias todos, nós tivemos várias palestras, compartilhando conhecimento e informação para todos vocês. E também lembrando que estamos nas redes sociais. Malu Mota vai falar melhor. Malu, bom dia. Bom começo de dia, né? Porque são várias palestras durante toda essa sexta-feira. Bom dia, bom dia a todos. Lembrando sempre que você pode acompanhar essa palestra ao vivo pelo Facebook ou, se não, pelo site do Objetivo. No Facebook é só digitar lá, curso e colégio Objetivo. E se você não puder ver agora, ao vivo, você pode acompanhar posteriormente as palestras estão, todas as nossas palestras estão lá armazenadas. Eu quero dizer também que a plateia pode fazer pergunta a qualquer momento. Na verdade, será uma conversa que nós vamos fazer aqui. Temos aqui 21 alunos do ensino fundamental do quinto ano. Todos aqui apostos para ajudar a fazer essa grande brincadeira. Aqui ao meu lado o professor Giorgio Falco. Giorgio Falco, falei certinho, crianças, falei? Giorgio Falco. E a Vanessa Gervásio também, professora. Bom dia. E o tema da nossa palestra hoje é você aprende para jogar ou joga para aprender? Essa é a pergunta. Por favor. Usa o microfone, fica à vontade. Essa é a grande pergunta. Lembrando que a professora Vanessa de matemática é sobre educação física. Tudo tem a ver. E vocês vão ver que tem. Educação física e matemática, tudo a ver? Tudo a ver. Geografia, história. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho só. Tá. Falco, é uma parceria perfeita? É. O marido dela é professora de educação física. Então educação física e matemática é uma parceria perfeita, é isso? Sim ou não? Sim. Aê. Então vamos saber, vocês que estão participando da palestra, vamos saber se combina mesmo. Boa palestra para vocês, viu? Obrigada. Bom, deixa eu falar um pouquinho só da nossa educação física. Matemática é uma matemática nossa também diferente, mas a educação física é mais diferente das duas escolas. Nós começamos a criar uma educação física diferente há 35 anos atrás. Eu estou na escola 42. Eu comecei da aula em 1976. Ontem. Ontem. E me incomodava muito, naquela época, as aulas muito repetitivas, aquele basquete, vôleibol, que aquilo me entediava. Eu sou disléxico hiperativo. Então imagine você passar repetindo e repetindo dois meses o mesmo esporte. E aí, naquela época, eu fiz uma proposta com meus professores, vamos criar uma educação física diferente. E não diferente por ser diferente. Vamos criar uma atividade e um jogo novo por aula. Ah, é ousado. não tinha? E algumas premissas para direcionar esses jogos. O primeiro é que todo mundo faça, se possível, ao mesmo tempo. Sem ter muito time de espera. Porque se você pensar bem, num jogo de basquete tem 10 jogando e 40 olhando, 30 olhando. Então não dá. Então até o basquete que nós tínhamos que modificar. O futebol, enfim. No começo foi muito difícil, mas conseguimos devagarzinho um jogo. Hoje, no nosso portfólio, tem mais de 100 jogos e atividades. E alguns deles, multidisciplinar com matemática, com geografia, com história. Nós não vamos poder falar de tudo, gente. Não dá. E eles estão aqui que não vão me deixar, porque eles jogam esses jogos, tá certo? Fizemos um jogo de química. Que, aliás, eles adoram o jogo de química. Quase que vocês perdem pro quarto ano. Mas, fica entre nós. Fica entre nós. Eu fiz um jogo 4 contra 5 de química. Acho que tem a filmagem aqui, depois a gente mostra pra vocês. Enfim, pra eles, não tem novidade. A cabeça deles já está aberta. É mais fácil. Quando eu falo, hoje tem jogo novo, dois minutos. Pá! É assim, 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 assado. A Silvia... Sim. Por que será que eu sabia que você ia lembrar disso? Ela estava... Eu tenho essa dificuldade. Ela está assistindo o jogo nosso de química. De química. E viu bola voando, pratinho com hidrogênio pra cá, com oxigênio pra lá. Ela falou, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Mas, pra eles não se preocupem, porque eles estão entendendo. Eles estão entendendo o jogo, né Silvia? É, quem está de fora, muitas vezes, não entende. Mas, as crianças, elas conseguem ir fixar, né? E fixam. E detalhe, a criança está com a cabeça aberta. Ela tem mais facilidade de aceitar as coisas. O adulto, ele já tem certos modelos. Quando você fala assim, basquete com uma bola só. Todo mundo sai. Eu vou colocar duas bolas no basquete. Como assim, duas bolas, professor? Duas bolas no basquete. As pessoas já ficam meio... Ah, vão trabalhar com ataque e defesa. Como assim? Quando eu dou palestras aí, nos congressos de educação física, é mais difícil, professor. Demoram pra entender o que eu estou falando. Porque adulto... Adulto está mais fechado. A criança... Que nem eu falei pra eles hoje. Eles não fizeram minha aula hoje. Fez só o quarto ano que eles tiveram que fazer uma prova da UBI, né? E... Eu falei, eu dei um jogo novo. Não sei o que... Só segunda-feira. Nem falei o que é. Segunda-feira eles vão ter um jogo novo. Que foi criado essa semana. Por um professor. E nós damos uma lapidada. Ficou muito bom. Bom... Vamos começar a falar da matemática, né? Depois a Vanessa vai complementar. Põe o filme lá. Aqui, ó. Isso aqui... Eu vou falar matemática e geografia. Pontos cardeais e colaterais. Ok? Sul... E lá é o sul. É o norte mesmo, tá? Nós pegamos a bússola. E é mais ou menos o norte da quadra. A professora fez pra mim há muito tempo atrás esses... É... Cartazinhos bonitinhos e vamos fazer o jogo. São duas equipes. Dá uma paradinha só pra mim. A hora que vem terminar. É claro que vocês não estão vendo todas as crianças aí. Porque nós trouxemos uma equipe de filmagem. Depois eu vou mostrar na vida real pra vocês. Mas isso foi feito pra pessoa entender o jogo, tá? Você parou um pouquinho pra mim? Vou te explicar. Que é o seguinte. Você vai ter uma equipe sul e uma equipe norte. Eu vou pedir sempre de quatro alunos a oito alunos. Eu quero quatro alunos. Venham pra frente. Aí eu quero que cada um vá pra um ponto cardeal. Ele tem que ir até o ponto de origem que é o sul e soltar. Quem corre menos é quem é o sul. Quem corre mais vai pro norte. E do outro lado a mesma coisa. Eu peço oito alunos. Eu quero que cada um vá pra um ponto cardeal e colateral. A equipe que chega primeiro ganha. Solta mais um pouco aí. Pra vocês verem. Tá aqui, ó. Agora eu pedi os colaterais só. Quatro só pra colateral. Sudeste, sudoeste, nordeste. Olha lá. Saiu. A menina já tem que parar aqui. Uma para lá desse lado. Aqui a outra no sudeste. Quem ganhou? Nossa. Para um pouquinho, para um pouquinho. Aí... Vamos lá. Solta outra vez. Vamos lá. Eu sei que esse aí já é grau, esse aí. Não lembro se já foi grau. Eles estão se preparando, cada um decidindo aonde ele vai. E a discussão tá... É muito interessante. Onde aprende não é a hora que ele corre. É a hora que ele discute onde ele vai. Ah, esse é o outro. Volta um pouquinho esse aí. Volta um pouquinho esse aí. Vamos voltar um pouquinho. Volta. Falco, vamos colocar no primeiro? É. Voltar. Primeiro. Primeiro vídeo, gente. Só pra ele explicar o primeiro jogo. Porque esse aí já é o segundo jogo. É o segundo jogo. Então volta a primeira imagem. Antes das meninas, a primeira imagem. São dois jogos que você faz na mesma situação. Pontos colaterais e cardeais e graus. Graus. 360, 90, 180, 45. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Então vamos lá. Aí. Soltou, cada um indo pro seu lugar. Tranquilo. Ó o Lucas, você quase matou aí. Extremamente simples. Depois eu vou mostrar um vídeo com várias crianças fazendo, tá? Deu pra entender? Aí eles entenderam. Deu pra entender? Só que aqui no meio ficam todas as crianças que vão participar do jogo. Saem de quatro em quatro. Aí tem hora que eu peço oito. Aí vai pra todos os lugares. Ok? O que eles aprendem? O que você tenta fixar aí no aprendizado? Os pontos cardeais e colaterais. E a posição. Que eles saberem que o sudoeste tem que ficar entre o oeste e o sul. Por isso que é sudoeste. Que o nordeste, ele tem uma posição. Você... Quando você vê na prática que ele fica entre os dois. Até eu brinco pra eles. Eu vou pro nordeste. Ah, a gente quer tomar uma praia. Eu já sei. Eu já ia na praia. Que é o nordeste. E eles são bem essa coisa. Tem um outro jogo de geografia. Que nós temos os planetas. É um jogo da conquista do sistema solar. Depois eu mostro a súmula pra vocês. Que é uma loucura. Porque o sol vale 20 pontos. Tem as luas que protegem os planetas. Tem o asteroide que destrói tudo. E os planetas na ordem tem uma pontuação. Mercúrio vale 11 pontos. Por que ele vale 11 pontos, Mercúrio? 10 e é o primeiro planeta. Eles ficarem com o primeiro planeta. Vênus vale 12. E a Terra? 13. Marte, 14. Que é o quarto planeta. E é um jogo com bola. É um jogo com bola. As luas protegem os planetas. E existe o asteroide que destrói planetas e luas. Sempre tem um vilão na história. Que é muito legal. Alguém quer ser o vilão? Quando você faz esses jogos, alguém quer ser o vilão? Claro que o vilão é um jogo importante. Ele pode ganhar o jogo. Alguém gosta de ser o vilão? Alguém aqui já foi vilão? Quem foi o asteroide? Quem foi? O Felipe já foi. Espera aí que eu vou com o microfone. Qual é o seu nome? Lucas, o Felipe já foi. Quem é o Felipe? Cadê o Felipe? Felipe, você já foi o vilão? Vem cá. Você quis ser o vilão? Olha para aquela câmera ali. Você quis ou foi o palco que colocou você lá? Não, eles escolhem. Às vezes é bom ser o vilão, porque às vezes você é o mais poderoso do jogo. É isso? É isso? Obrigada. E o Felipe tem uma coisa interessante. Felipe, vem cá um pouquinho. Vem cá. Esse menino... Pode chamar e interagir com eles, por favor. Ele me surpreendeu muito. Tem um jogo, depois eu vou mostrar para vocês a súmula, que é um jogo da Segunda Guerra Mundial. Eles não têm isso na matéria deles, mas já vão tendo desde pequeno. Que é a conquista alemã na Segunda Guerra Mundial. E eu, para facilitar, tem assim... A Rússia vale 30 pontos no jogo. A Polônia vale 20, que começou a guerra. A Rússia, porque não foi conquistada. E eu não coloquei a União Soviética. Eu coloquei Rússia. Para facilitar para eles. E o inverno russo, que é uma coisa que foi negativa para os alemães. Coloquei o inverno russo para fixar. Ele levantou a mão e fez assim. Naquela época não era a Rússia. Era a União Soviética. Que lindo! E não foi este ano. Foi o ano passado. Você percebe? Parabéns, Felipe. Eu fiquei extremamente contente. Quer dizer, ele tem 8 ou 9 anos. Ele associou que naquela época não era a Rússia. Era a União Soviética. E eu vou ter que fazer um adendo na súmula esse ano. Já vou para o material novo. Colocar entre parênteses a União Soviética. Porque eu quis facilitar, mas ele já estava atento. Eu queria ser demais. Obrigada, querido. Pode sentar. Com essa idade, pensar nisso. Enfim. Falco, e a matemática, nessa situação aqui que eles estão dando um giro completo. Aí já vem os graus. Aí vem os graus. E será que essa turma aqui já tem esse vocabulário de graus? Sabem. Sabem isso, né Falco? Sabem os graus. Falco, quando você chegar nos graus, então passa aí para chegar nos graus. Vai soltando um pouquinho. Vai soltando um pouquinho que eu vou mostrar os graus para eles. Deixa ali. Esse a gente está mostrando ainda os pontos cardeais colaterais. Em seguida, usando o mesmo elemento, nós vamos usar graus. Então, como é que eu ensino grau para eles? O quarto ano não tem grau ainda na matéria. Não está associado ao grau. Aí eu falo assim, a equipe norte, qual é o 0,360? É aqui. Se é aqui, aonde é 180? É aqui. E 90? É aqui. E 45 aqui. Aí vai somando os graus. É aí, Falco? Só para você coordenar. Esse aí é o grau? Aí eu pedi para eles fazerem 225 graus. Que seria, passa pelo 0, 45, 90, 125, 180, 225. Tem que parar lá. Como uma equipe está de frente e está de costas para outra, tem que ser espelhado. E aí você sabe quem ganhou ou não. Olha lá. Soltei. 225 graus. Olha lá. Quem sentar primeiro ganha. Aí. Depois de uma aula dessa, né Falco? Aproveitando esse contexto, que é o dia a dia deles, que eles adoram essas aulas na quadra. Então, nós chegamos na sala, porque o nosso material, nós também trabalhamos, temos essa parceria junto com todas as disciplinas. Então, chegamos na sala e nós temos um material para o estudo da fração. Então, quem vem me ajudar aqui? Gustavo, pode vir? Por favor. Vou sair daqui para deixar você com os alunos. Pode chamar quem você quiser. Vai para lá. Ó, até nós trouxemos aqui. Você vai falar também, Fefe? Vem aqui, ó. Gente, ficando de frente para a câmera. Não se esqueçam. Olha lá. Isso. Você é o? Gustavo. Gustavo. Fernanda. Eita, Fernanda. O que você quer falar? O que é isso? Que isso aqui, ó. Mostra aqui para eles, ó. Essa. Isso são as frações. A gente pode relacionar? Espera aí, Gustavo. Fala bem juntinho. Espera aí, Gustavo. Isso é fração? Vocês concordam com isso? Isso aqui é fração? É. Ô, meu. Então, explica melhor para a gente. Como que é uma fração aqui? O que está representando aqui? Essa tira rosa representa um inteiro. Tem que mostrar para... O que é melhor? Onde que é melhor? Lá? Ó, está mostrando para lá. Para quem está em casa ver também a tua explicação. Aqui temos a tira azul, que foi dividida em duas partes. E aqui tem a próxima, que foi dividida em três partes. Aí vai quatro, cinco, seis, sete, oito e por aí. Por exemplo, você fala assim, o meio seria uma parte dessas duas. Se fosse, deixa eu ver aqui uma. O oitavo seria uma parte desses oito. E dá para fazer alguma fração equivalente assim? Explica sobre isso aqui para o pessoal. As frações equivalentes é quando algo é igual a outra coisa. Por exemplo, vamos pegar aqui a de um meio. Se você olhar aqui de um quarto, olha o risco. Eu passei exatamente aqui. Então, duas partes desse quarto... Duas de quatro partes, ou seja, dois quartos, é igual a um meio. Peraí, fala Fê. Então, o que o Gu mostrou aqui, é que quando o risco, aqui ele é... Aqui na mesma direção, é que ele é equivalente quando a avó mostrou isso para a gente. A gente fez até um jogo. Fizemos um jogo. E aí, no nosso material, vem para o aluno, para ele usar como um recurso para o estudo das frações, das equivalências. Vêm essas tiras. Eles vão manipulando as tiras e vão comprovando. No concreto, eles percebem essa equivalência. Eles vão percebendo uma fração, se ela é maior que a outra. Isso eles descobriram com o estudo da fração e associaram lá com a aula de educação física. Quando o Falco pede os graus, nós percebemos que os graus também são as frações. Quer explicar? Então, ó... Aí, a gente tem o SUA, aí a gente... Aí, tipo, o Falco, ele pede... Não sei. 180 graus. Tá. 180 graus. Aí, a gente tem que correr até um ponto cardial, onde seja mais ou menos 180 graus. E aí, a gente tem que fazer a soma na nossa cabeça. E, ao mesmo tempo, a rapidez. Ou seja, não é só a pessoa que é mais rápida ou que vai conseguir. Não. Também tem que ter as duas coisas. Tipo, uma pessoa pode falar 180 graus, aí fala onde é que é. Aí, a outra pessoa vai correndo, todo mundo vai correndo, entendeu? Aí, ganha quem chegar primeiro. Então, também tem a questão das estratégias. Né, Fê? E eu poderia falar, então, 180 graus, eu poderia falar que fração? 180. Que fração? Um meio. Um meio. Porque a gente corre metade do percurso. Metade do percurso, né, Fê? Uhum. Então, aí, a gente aproveita, depois dessa aula, então, nós vamos aproveitar, também, na sala de aula, diversas situações, para eles trabalharem, também, as equivalências das frações, junto com os graus. E eles trabalham sob estresse. O jogo é o estresse. Que é interessante. Por exemplo, eu falei para eles assim. Quantos graus tem? 360. Eu quero 450 graus. Tem aí 450 graus? Tem. 360 mais 90. E foi uma loucura. E eu faço de propósito, não deixando eles pensarem muito. Eu quero... Eu sou maldoso. Eu pego todos para correr. Ninguém vai ficar pensando. Solta aí, que eu acho que está aí, esse aí. Deixa eu soltar um pouquinho. Porque quando tem um pessoal esperando, eles ficam calculando os graus. Calculando onde vai parar. Se todo mundo está correndo, é sob estresse. Ele tem que pensar rapidamente. Que é uma maneira de você exercitar sob estresse. Estresse. O jogo é um estresse, né? Aqui, ó. Estão todos lá. Eu vou falar. Eu quero 450 graus. Eles estão... Está rindo, né, Lucas? Vai lá. Saíram correndo. Eles têm que dar uma volta e mais um quarto de volta. Todo mundo correndo. Vai, Lucas. Corre. Pararam certinho. Pararam certinho. Eu tenho um filme aí que depois eu vou mostrar para vocês. Que é com uma turma de sexto ano. Que eu dei essa mesma atividade. Só que um menino que estava na frente, parou antes. Parou nos 45 graus. Eu falei, vamos ver se está certo. Põe o slide. Põe o slide para mim. Só para complementar isso aqui. Põe o próximo slide. Aqui. Só para vocês terem noção. E a quadra de cima com os pontos que eu marquei, tá? Os pontos cardeais e laterais aqui. E grau. Primeiro, só para vocês verem como é que funciona isso com uma turma em movimento. Pode soltar para mim o vídeo. Olha lá. O que eles fizeram? Mesma coisa. E o resto da turma está no meio. Vai por aqui. Vai por lá. Jogo real. Jogo real. É onde eles aprendem? Onde eu vou? Vou aqui. É onde é nordeste? É onde é nordeste? É ali entre um e outro. Você tem que saber onde tem que ir. É aqui que eles estão aprendendo. É nessa discussão. Para onde cada um vai. E tem hora que sai errado. Aí estão oito correndo. Cada um para um ponto. Cardeal e colateral. O vídeo foi feito por mim, né? Então, não ficou muito bom que nem era o pessoal. Passa para o outro vídeo para explicar o grau. Passa para o outro vídeo. É outro slide. Outro slide. Só para vocês terem noção. Aqui. Fez a mesma coisa para eles terem noção. Eu pedi 255 graus. Tem que sair de lá e para aqui. Tá certo? E outro, ao contrário, tem que parar lá. Solta. Solta. Só para ver. Porque tem gente que acha que é tudo fantasia. Não. É aula real. Foi feito. Nas condições que foram feitas. Entendeu? Olha lá. E o pessoal dando instrução. Por aqui. Por ali. Aí que eu falei para eles 450 graus. Eu quis fazer esse paralelo para que vocês virem a diferença. Olha. escorrendo. Ninguém pensando. E o Eric, que é o primeiro aluno. Já está na faculdade, o Eric. O Eric no primeiro aluno. É esse aqui. Ele parou nos 45. E todo mundo não questionou. Sentou. Os outros passaram zero. Falei, bom. Vamos ver se está certo. Bom. Um parou lá. O outro parou aqui. E agora? Vamos lá. Então lá. Zero. 180. 360. Então. O resultado. Vai ser. Aqui. Eu falei com o Mark. Aqui. Então eles ganharam. Real. Real. São situações reais. Porque muitas vezes quando você vai. Num congresso. Mostra um jogo. A gente vai conversar. Ah. Isso funcionou. Porque ele gravou. Não. Foi feito. Tudo. 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 Tudo que a gente fala aqui. Foi feito. Na semana. Eles jogam. E tudo mais. Só para dar uma passadinha. Um outro slide. Só para mostrar. Eu quero passar rapidinho. Ó. Isso é um jogo de educação física. Isso é uma súmula. Vocês já jogaram esse ano. Quem que foi a mina? Lembra quem foi a mina? Não. Explodia? Batalha naval, Malu. Você já jogou batalha naval? Long time. Jogou. Há um tempo. Há um tempo. Inspirado na batalha naval. Quer dizer. Vocês são jovens muito aqui. Não lembram da batalha naval. Eu lembro. Jogava no fundo da quadra. Você fazia. É um jogo de abscissas e coordenadas. B5. Água. C3. Acertou um porta-aviões. Então eu falei. Vou criar um jogo. Olha lá. E aqui é o seguinte. Você tem. É um cruzador. Tem quatro pessoas. Se acertar o cruzador. Saem os quatro. A mina explode. Não vai dar para explicar todos os jogos. Eu vou passar rapidinho. Manda outro. E nessa hora que eles aproveitam o batalha naval. Na sala de aula. Nos nossos laboratórios. Nós temos também umas atividades. Para ir já desde as séries iniciais do Fundamental 1. Para eles irem já acostumando com essas ideias. Com esse vocabulário diferente. Então nós vamos falando do eixo do X. Do eixo do Y. Aí nós vamos falando desse ponto de união dos dois. Quando nós fazemos um gráfico. Aproveitamos a batalha naval. Que fala de linhas, colunas. Para acertar o tiro. No. Lá na matemática. A gente aproveita. Falar do plano cartesiano. Que isso para eles. Vanessa. Mas então esse ponto. Uma matéria vai conversando com a outra. É o tempo inteiro assim, Malu. O tempo inteiro ocorre essa junção entre as matérias. Ah, agora que eu estou entendendo. Esse aqui, por exemplo. A Tereza de História. Com as coordenadoras de História. Eu sou apaixonado por História. Aí eu falei. Tereza, vamos fazer um da Segunda Guerra Mundial. E aí saiu esse jogo aqui. Que é onde o Felipe falou. Inverno russo entre parênteses União Soviética. Porque naquela época era União Soviética. Assim como está lá a Tcheca e Eslováquia. E hoje a República Tcheca e Eslováquia. São dois países. Que aliás. Quando eu fui para lá descobrir. Eles falam outra língua. Eles falam uma língua diferente. O eslovaco fala língua eslovaca. É uma língua eslava. Ele fala igual o polonês. O tcheco não. Como é que poderia ser um país só? Não dá. É como a Yugoslábia que se fragmentou. Porque são países com etnias diferentes. Com língua diferente. Enfim. E esse é um jogo que é o avanço alemão na Segunda Guerra Mundial. Eles jogaram no ano passado e esse ano. Então o que aconteceu? A Áustria foi conquistada. Anjos. Foi anexada em 38. Vale 5 pontos. Não teve tiro. Não morreu ninguém. Eles ficam meio assim. Não teve tiro. 5 pontos. Para eles fixarem isso aí. Tchecoslováquia. Foi anexada. Vale 5 pontos. Mas... Foi entregue pela conferência de Munique. Então os dois estão juntos. Se acertar um, leva o outro. 15 pontos. Para eles entenderem que foi entregue com o outro. Polônia. Vale 20 pontos. Começou a guerra. 1º de setembro de 1939. Então, 20 pontos. Aí começa. Dinamarca. Noruega. 10 pontos. Bélgica. França. Grécia. Ilha de Creta. Rússia. União Soviética. Não foi conquistada. 30 pontos. Para eles fixarem que não foi conquistada. Esta maquininha aqui, gente. Para vocês terem uma ideia. É a Máquina Enigma. Tem um filme. Sobre essa máquina. Muito bom, aliás. Do inglês que decifrou essa máquina. E criou um computador para decifrar a Máquina Enigma. Então, quem é a Máquina Enigma? Vale 5 pontos. Por exemplo. Se o Lucas é a Máquina Enigma. E acertam eles. Podem perguntar o que eles quiserem. Por exemplo. Quem é a Rússia do outro time? Porque ele é uma máquina de código. Isso aqui foi pedido para o pessoal do médio. Foi engraçado. Eu fui testar esse jogo com o pessoal do segundo do médio. Lá da Granja Viana. Aí o menino falou. Falco. Por que você não coloca alguma coisa negativa? Que foi negativa. Que perca ponto para quem acerte o cone. Porque você fez um jogo de cone. Aí eu coloquei os três pontos que atrapalharam os alemães. Que foi o Inverno Russo. Resistência dos Países Ocupados. E o dia dele. Que legal. Valu. Falco. Mas como que eles já sabem do Inverno Russo? Por que eles já sabem da residência dos Países Ocupados? Eles não sabem. Ah, não sabem. Porque é uma súmula que é entregue para o time. Aí o time preenche. É escondido. Isso. Ninguém sabe quem é o quê. Então, às vezes, ele acerta o cone do menino e fala. Ah, que legal. Perdeu dez pontos. Porque ele é negativo. É estratégico. Aonde você vai colocar o cone e tudo mais. Então, as súmulas são sempre secretas. E eles que preenchem. Na hora de preencher, existe. É estratégia. Bate outra súmula bem rápido que senão. Essa que eu estava falando do sistema solar. Coloquei as duas. Me pergunta aqui. Já explicou? Qual é o seu nome? Eberson. É porque eu queria entender como era jogado. Mas eu entendi. Eu só defini cada uma daquelas características e dá para cada aluno. Não, eu não defino nada. Quem define são eles. Eles escolhem. E aí o jogo de queimada é o jogo de queimada tradicional. Só que quando você queima o aluno, ele perde ou ganha pouco. Não um aluno, um cone. O cone. O Lucas está explicando aqui. Fala, Lucas. Espera aí. Vai, vai. Por favor, Falco. Falco. Que é um jogo de queimar. Leva o Lucas para frente, senão a gente não consegue. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vem cá, Lucas. Ele adora isso aqui. Ele vai explicar aqui. Espera um pouquinho só. Pode falar, Lucas. Como é que é? É porque esse jogo tem um grupo de alunos que o Falco separa. Que a gente escolhe os times. Aí depois quando a gente separa, a gente escolhe o personagem para cada um. E aí é a queimada dos cones. Entendeu? Aí tem os cones que eu determino na quadra, que eles tem que defender aquele cone. Não é a pessoa que vai ser a queimada, é o cone. É uma queimada normal. Do lado de fora, vivo. Do lado de dentro, vivo. Do lado de fora, morto. Queimou o cone. O que que você é? Ah, eu sou a França. Então vocês ganharam 10 pontos. Ah, eu sou o Inverno Russo. Então vocês perdendo 10 pontos que vocês jogaram. É um jogo. É bem dinâmico. Vocês conseguem entender direitinho? Você aprende melhor com o jogo? Aprende, né? Porque a gente faz esse jogo praticamente toda hora. Porque ele repete as coisas e a gente memoriza. Ah, o segredo tá aí. Tá aí. Ele explicou. Esse é o segredo. Várias vezes vai memorizando. Não é matéria deles. Então quando eu dou esse jogo pra eles, eles vão ter no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo. Quando chega no novo ano, quando o professor começa a falar, conferência de Munique. Opa! Entregou a Txecoslováquia. Já sabem tudo quando chega no... Ah! Entregou a Txecoslováquia. Agora tá explicado, Paulo. Agora tá explicado. Entendeu? Essa é a diferença, né Paulo? Obrigada, Lu. Você tem que começar cedo e eles pensam que estão brincando só. Mas não estão brincando. É uma brincadeira sim, mas é uma brincadeira séria. Pra mim. Pra eles, farra total. E Falco, fazendo parte do dia-a-dia deles, eles já adquirem esse vocabulário. Isso fica comum. Comum. Tanto em todas as matérias. A ideia sempre nossa... Nós, de quarta-feira, ficamos todos num lugar chamado DPG. Muito bom lá. Eu adoro. Ficam meus amigos ali. E todos ficam... São amigos baianos. Nós ficamos de Baia, né? São amigos baianos. E ali sai muita coisa. Sai muita coisa gostosa. Que tem a professora de geografia está na minha frente. A professora de ciência está ao meu lado. A professora de história está na outra baia. Então, nós ficamos um tempo discutindo. Precisamos criar um jogo. Que nem esse de geografia. Essa é a matéria do primeiro bimestre. Do sexto ano. Que é o sistema solar. Também é uma queimada. Só que aí não tem cone. São pessoas. Eu criei. Pedi essas luas. Coloquei no planeta. Pra saber qual é essa lua. Elas protegem os planetas. Tem um colete diferente. Ninguém sabe quem é. Tudo com o secreto. Só quem é lua sabe. Que ele está com um colete diferente. Porque ele vai proteger. Ele não pode ser queimado. Asteróide está ainda no morto. O asteroide só pode funcionar em órbita. Então, ele tem que ser queimado. É uma loucura. Porque ele tem que ser queimado. Só que ninguém pode saber quem é. Se não vai queimar o rapaz. Quando ele vai para o morto. Aí ele destrói tudo. Eu ponho um jaleco preto nele. Ele faz um estrago. E aí é uma correria. Sempre tem um elemento que é neutro. É um elemento que não tem muita importância. Mas que faz parte da estratégia. Por exemplo, poeira cósmica. No outro jogo é água. Sempre um elemento que vale menos. Para enganar. Às vezes o aluno que se acha mais forte vai ser água. Para enganar o adversário. Para fazer com que a estratégia do jogo seja diferente. Passa o outro joguinho. Esse aqui. Esse é um dos meus favoritos. Queimada do castelo. Do castelo. É castelo medieval. Tem três etapas. Esse é um jogo que nem videogame. Eles não fizeram isso. Vocês não fizeram esse ano ainda. Não, né? Não, não fizeram. Esse é um castelo. É a conquista de um castelo medieval. Que tem esses personagens. Tem o castelo. Que faz quatro torres. Duas muralhas. Ponte levadiça. Os cavaleiros. Os arqueiros. O salvo conduto. Os servos. E o azeite quente. Que aliás. Não existe. Azeite quente. Jogando em cima da muralha. Tive que pesquisar. Você não pode colocar as coisas aleatórias. É Hollywood. Era muito caro jogar óleo por cima da muralha. Jogavam pedra. Mas água. Óleo não. Quem fez esse óleo em cima da murada. Foi o Hollywood. Assim como o chifre. De viking. Não existe. O viking nunca usou chifre. Eu fui pesquisar. Nunca. Isso é coisa de Hollywood. Para fazer um incremento. Enfim. Porque quando a gente vai dar um elemento para as crianças. Você tem que. Temasamento. Você não pode colocar qualquer coisa. Eu coloquei o azeite quente. Mas eu explico. Olha. Não era azeite quente. Porque é um personagem. Que entra no terceiro jogo. No primeiro. Terceiro jogo. Esse é difícil de explicar gente. Esse é muito difícil de explicar. Mas eu vou tentar. Tá. No primeira fase do jogo. No primeiro dia. As peças não caem fisicamente. Quando você acerta. O Luquita aqui. O Japa. Conhecido Japa. Ele é uma torre. Acertaram a torre. Ele vai para o morto. Não tem problema. Conseguiu os sete elementos do castelo. Conquistou o castelo. Para eles entenderem o jogo. Os cavaleiros protegem. Eles podem ser presos. Se eles forem acertados. Pelos arqueiros. Eles vão ser presos na torre do outro castelo. É um bambolê que ele fica lá. Se a torre cair. Ele sai. Se não. Acerta o salvo conduto. É bem. Os servos na primeira fase. É a poeira cósmica. Não tem problema. Fase dois. O castelo cai fisicamente. Quando cai a torre. Você abre um buraco no castelo do adversário. Onde os inimigos podem entrar. E a frase mais gostosa. Que eu ouvi de uma aluna. Do nono ano. Falou. É caustrofóbico. Porque estava ficando pequeno o castelo. Que estava caindo. Então o castelo estava ficando pequeno. Tem a ponte elevadista. Que era de três metros. Enfim. Na terceira fase. Entram dois elementos. Olha as três. Servos. Que se tornam importantes. Que eles fabricam o alimento do castelo. Se todos morrerem. Você tem cinco minutos. Para tomar outro castelo. Senão você morre de fome. Então é um jogo de estratégia ali também. E aconteceu uma vez só. Eu fiquei. Fui nas nuvens. Porque aconteceu. E não conseguiu constar o castelo. Perderam o jogo. A equipe que estava na frente. Morreu de fome. Fazer o que? Entra o azeite quente. Que não prende. Mata todo mundo. Porque perto da murada. Quem estiver naquela área. Ele acerta e morre. E entra a inquisição. A inquisição. Vamos estudar a inquisição. O que que é inquisição? É uma coisa ruim. Pegava por baixo. Como é que funciona? Eu troco a bola e grito inquisição. Joga uma bola mais pesada. Eles só podem jogar por baixo. Acerta o pé de quem for. Não importa. Se a inquisição te pegou. Vem cá. Quem que você é? Eu sou um cavaleiro. Bom. Isso é importante. Reúne tua equipe. Quem que vocês podem acusar de herege? Que era assim que ele se aprova da inquisição. Ele acusava outro de herege e saia. Então ele falava. Nós podemos livrar um servo. Então olha. O herege é ele. Então ele vai para o morto. O professor de história falou. O que que você fez para eles entenderem a inquisição? Eu falei. Falco. E aí lá no vestibular e tudo mais. Ele vai. Vai associar. Vai associar o servo. A inquisição. Como é que funciona? Principalmente a inquisição. A inquisição foi um ganho. Foi um ganho. Porque é uma coisa muito vaga para o aluno. Um aluno de 13, 14 anos. Falar que havia inquisição. Que as pessoas eram queimadas. E acusadas de herege. Aí você põe no jogo. Que é uma coisa ruim. Que pega por baixo. Então é uma bola que bate no pé. Você herege. Como é que você faz? Você acusa outro de herege e você se livra. Simples. Esse é um dos que eu mais curto nesse jogo aqui. Eles vão ter esse ano ainda. Mas são o primeira fase e a segunda fase. Calma. O Falco. A terceira não. Eu. A Ana Luíza veio me pedir aqui. É. Ela falou. Posso explicar como que a educação física. Vem Ana. Vem falar aqui. Vai lá explicar. Ela quer explicar. Se apresenta. Oi Ana Luíza. Para muita gente é difícil entender como que na educação física a gente pode usar a matéria de classe. Mas em muitos jogos a gente consegue sim usar a matéria de classe. Minha mãe por exemplo. Eu falo. Mãe. Hoje tem educação física. Aí ela. Ah. Se divirta. Curte bastante. Mas para ela a gente só brinca. A gente faz jogos aleatórios e só brinca. Aí eu expliquei para ela. Não mãe. No jogo de educação física a gente só não brinca. A gente usa matéria também. Como em muitos jogos que o Falco explicou. A gente usa matemática. A gente usa geografia. A gente usa muitas matérias. Então educação física não é só um jogo aleatório que a gente faz qualquer coisa só para se divertir. Educação física ajuda sim no ensino da gente. Ajuda em muitas coisas. Ajuda a decorar os graus. Como o Falco falou em um dos jogos. Ajuda a decorar os planetas. Ajuda. Ajuda muito na matéria. Então educação física é uma matéria sim que ajuda muito a gente na sala de aula. Eu paguei para ela fazer isso. Fez ela decorar né Falco. Mentira não precisa. Eles adoram aula. Não tem jeito. O que eu posso fazer? Eu vejo o olhinho brilhando do pessoal aí de trás. Não é interessante? É. Não é muito interessante? Eu vou mostrar mais um jogo para vocês verem. Tem mais de 100. Eu não posso mostrar mais de 100. Então vou mostrar mais um. Vou e mais um. Esse aqui. É um jogo de informática. Calma. Eu tenho que fazer até o final do ano. Então eu dou 1 de súmula por mês. Nós damos 7 de súmula. Fora os outros jogos. Você imagine que é um computador. Tá? É um jogo de cones. Também uma queimada de cones onde tem os computadores. Monitor, impressora, mouse, HD, pendrive, notebook. Primeira fase. E aí roteador. Primeira fase. Porque o roteador na segunda fase, quando você acerta o roteador, a equipe não pode falar. Caiu a comunicação. Por um tempo. Enfim. Deixa para lá. Vamos voltar aqui ao jogo. É... Sistema operacional não pode sair do jogo. Sistema operacional faz base do computador. Não pode sair do jogo. Não pode ir para o morto. Então, vira o cone. A equipe fica inoperante de um certo sentido. Quando o teu computador para, o que você tem que fazer? Você tenta fazer. Dá um boot. Dá um liga e desliga. Então, para você voltar a jogar, você tem que descobrir quem é o boot da outra máquina. Você tem uma máquina em frente a outra. Enquanto você não achar o boot, o seu jogo fica parado. Você tem que ir acertando o boot. Não sabe quem é? Claro que para o jogo não ficar chato, depois de 5 minutos, eu como administrador do jogo tudo um contra outro ideal e volta o jogo. Está certo? O Falco, e aproveitando que o Falco está falando aqui da toda essa parte do computador, eu vou pedir para um aluno aqui, hoje, antes de nós chegarmos aqui na feira, eles estavam na sala, aproveitando a nossa sala na aula de tecnologia, eles estavam jogando. Quem pode me contar o que vocês estavam fazendo aqui? Conta aqui para o pessoal. Quem vem aqui? Quem gostaria? Quem vem? Quem vem? É melhor você escolher. Ah, eu que chamo? Está todo mundo nervoso agora aqui? Não precisa. É um bate-papo. Quem chama aqui? Você vem, Lucas? Vem, Felipe? Vem, vem cá. Aê, muito bem. Grande, Felipe! Vem. Quando vocês... Olhando para frente lá. O que nós estávamos fazendo antes de vir aqui para a feira? Explica aí. A gente estava jogando alguns jogos de lógica. E esses jogos eram criados por quem? Criados por quem? É. Tinha alguns jogos que a gente criava e tinha outros que já tinham criado. E vocês criam jogos. Então, nas aulas de tecnologia, vocês vão aproveitar aquela programação com... Tem códigos. Explica um pouco desses jogos. Lucas, quer vir falar daquele jogo que você falou que estava na segunda fase? Que a primeira foi fácil. Mas a segunda... Você pode falar também, Lucas, por favor? Ajudar. Porque esse é o grande problema. Olha, eu vou confessar aqui só para você, Malu e Silvia. Vou confessar aqui o segredo. Segredo. Esse é o grande problema. Porque eles, quando eles criam esses jogos, eles vêm nos desafiar. Então, eles falam assim, ué, você não é boa lá na matemática? Vai lá e calcula. Não é assim? E aí eu falo, não, mas espera aí, eu tenho que pensar primeiro. Porque eles fazem tudo rápido. Aí eles começam a falar nomes das partes do computador. E eu não sou boa nessa parte. Então, aí, olha, eu levo um baile, viu? Aí você conta um pouco... Eu queria... Então, vamos lá. Como é que foi hoje de manhã? É porque a gente... Eu estava jogando um jogo chamado Cubo Vermelho. Que eu já tinha chegado até uma... Acho que eu tinha chegado até a fase 13. Aí, esse jogo, você tem que ir com um dadinho vermelho. Aí você tem que ir passando. Aí tem um chão vermelho que você tem que chegar nele. Só que você tem que pensar muito. Porque se você fizer alguma coisa de errado, você não consegue. E o mais interessante de tudo isso, eles vão criando essa parte do desenho. Do que alguns obstáculos para serem superados. Eles vão criando. Só que eles também vão utilizando uma linguagem de programação. E, para quem é da área, sabe que quanto menos escrevermos, né? Usando alguns códigos, que é o repita. Eles usam tudo isso. Aí, isso vai facilitando. E vai... Que é, hoje em dia, essa área tecnológica. É o que eles... Isso, para eles, já dominam. Desde nessa idade aqui, eles já estão dominando toda essa linguagem computacional também. Você pode explicar mais um pouquinho? Você queria falar. Parece que você separou o assunto. Você já explicou tudo? Não. É que, hoje de manhã, eu não participei muito da aula. Porque eu estava fazendo a Olimpíada Brasileira de Informática. Porque o aluno aqui é assim, né? Você está entendendo? Está participando de Educação Física, mas está na aula de Informática. Você está entendendo? Estava ocupado. Estava descansando, né, Filipe? E você? Como é que foi hoje de manhã? Você estava se preparando também para a Olimpíada Brasileira de Informática? Ou estava lá com o Lucas? Como é que foi? Hoje eles fizeram prova. Não. Primeiro a gente fez a prova. E depois que acabasse a prova, a gente ia jogar os jogos de lógica da informática. Você está entendendo? O senhor faz as duas coisas. Entendeu? Deixa eu ver esse pequenininho aqui. Você... Fala para mim. Como é que foi a sua... O seu desempenho hoje de manhã? Ah, primeiro eu cheguei na escola, né? E fui para a Olimpíada de Informática. Aí depois eu terminei a Olimpíada de Informática. E depois a gente foi para fazer alguns jogos de lógica. Parabéns, meninos. Que maravilha. É isso? Muito bem. É isso, Vanessa? É isso mesmo. Não, eles aqui todo mundo faz tudo. Pode sentar, menino. E eles são muito bons. Eles fizeram essa prova da Olimpíada de Informática e eles são muito bons. A maioria é premiado. Vai acostumando já. É, já vai acostumando. Então, só para completar o jogo, você tem o vírus Cavalo de Troia. Ah, esse aí três vezes entrou no meu computador. Exatamente, porque você não seguiu as nossas argumentações. Se você clicar em alguma coisa que não deve. Se acertar um cone que você não deve. O vírus vem para a sua máquina. É um aluno. Sai do computador dele e vem para a sua máquina. E aí ele começa a fazer estrago lá. Só que tem uma área que ele pode acertar as bolas dos outros. E uma área... Não. Tem uma área de proteção. Não. O antivírus que fica... Não tem como ele ficar rodando na máquina. É muito doido, gente. É muito doido. O Falco. O Falco, aqui. Eu. Mas, então, a brincadeira... O lúdico, ele ensina... Porque eu achava sempre que para aprender tinha que ficar sério. Não. Tem que ficar sério, quietinho aprendendo. Não. O lúdico... O lúdico é fundamental para o aprendizado. Por quê? Porque a criança não percebe que está aprendendo. É uma coisa gostosa. Vivencia o jogo na hora. Então, ela vivencia um movimento na hora que ela não esquece mais. Pô, mas se eu acertar um cone errado, se eu clicar em alguma coisa errada, o vírus vai se instalar na minha máquina. Você passa conceitos para ele. É, e guarda para sempre. E o hacker, ele guarda. O hacker, ele é o poderoso que faz estragos. Ele fica do lado de fora destruindo tudo. Ele destrói tudo. Nem o antivírus tem proteção contra o hacker. Muitas vezes. Para mostrar para eles que tem que tomar cuidado com o computador. Quando a gente cria um jogo, você tem que passar por todos os conceitos. Porque os conceitos tem que ser passados para eles. Vanessa, eu achava que para aprender matemática, tinha que ficar ali concentrada fazendo os exercícios, os ângulos, fazendo tudo certinho. Então, Malu, essa é a diferença. Porque antigamente, quando nós, na minha época de escola, quando nós aprendíamos o conteúdo da matemática, você ficava sentado. Então, era uma matemática muito mecânica. Uma matemática que você, às vezes, não entendia por quê. Então, você ia fazendo. Hoje, não. Hoje, nós, através dos jogos, dos laboratórios, eles... Isso faz parte da rotina. Então, é uma matemática, ou todas as outras disciplinas... Você falou matemática, por isso que eu estou falando, né? Assim, significativa. Então, eu entendo, eu vou construir aquele pensamento. Então, eu vou aprendendo, de acordo com a minha vivência, do concreto, eu construo. Então, às vezes, eles chegam... Olha, outra coisa que eu vou contar para vocês aqui. Às vezes, eles chegam, nós olhamos a prova. Como o Falco falou, no departamento, no DPG, que é o Departamento do Apoio Pedagógico, podem ligar, a gente tem acesso aos coordenadores, né, Falco? Tem o pessoal de plantão. Então, quando a gente, às vezes, pega uma prova, e você vai olhar aquela prova, assim, no meu... Na minha visão, eu olho, eu falo, ah, ok, é uma prova, tá tranquila, ou então, aqui é mais difícil, aqui é mais fácil. Funciona assim. Quando você aplica a prova, é totalmente diferente, porque eles estão acostumados com essa rotina. Com essa linguagem, né? Essa linguagem, esse dia a dia de participar, de construir. Nada é falado. O professor fica mediando só. Então, eles são os agentes da construção. Então, eles vêm e falam assim, peraí, mas aqui, ó, na prova, tem um erro. Aí você fala, como assim tem um erro, né? Acontece ou não, gente, isso? Acontece. E aí eles falam assim, não, é porque aqui não falou que o desconto era no final. Eu tenho que aplicar no final, então? Então, assim, eles já têm essa percepção. E não têm medo. Não têm. Isso é fundamental. É isso que a gente quer, né, Falco? Não, eles têm... Assim, o ser humano cresce com um pouco de receio de falar de magoar de... Não, eles não, eles falam. Assim como o Felipe chegou, não era a Rússia, era a União Soviética, e isso, pra mim, foi fundamental, porque tá certo. Ele não tem medo de falar, ó, professor, tá errado isso aí. Não. E hoje nós percebemos, no dia a dia e na vida adulta, o que procuramos? As empresas procuram. Pessoas líderes, pessoas que sejam capazes de tomar atitude, pessoas que saibam, claro, falar, mas que se coloquem, que têm a sua posição, que têm estratégia para atingir suas metas. Estratégia. E os jogos, eles trabalham muito com o comportamental. Ele tem essa função também. Como são jogos de personagens, você, quando escolhe um personagem, vai muito da sua personalidade também. Ajuda você. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Artur, há 200 anos atrás. Ele queria ser o cavaleiro. Aí todo mundo, ah, mas não dá, porque... Não, eu quero ser o cavaleiro, porque nunca sou o cavaleiro. Tá bom, Artur. Então eles deixaram você ser cavaleiro. Começou o jogo, ele foi atrás dos servos. Escondido. Eu falei, como assim, Artur? Você quer o ônus de ser cavaleiro, mas você não quer o bônus. Você quer o bônus de ônus? É lógico. Você analisar a personalidade de cada um. Você não só analisa, como trabalha. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Num jogo. Tem um jogo que nós fazemos que é Corredor da Morte. E tem um jogo que é Corredor da Morte 2 e a desgraça continua. Esse Corredor da Morte 2, o menino dá um chute, ele tem que fazer um X na quadra correndo. Tem cones. Enfim, ele ganha 10 pontos se ele conseguir completar o percurso. Se ele tocar no cone, ele perde o bônus, que tudo tem custo nessa vida, né? Ele não ganha bônus, mas ele ganha aqui na pontuação, mas se livra. E aí começa assim, o menino chuta. Eu falo pra ele, só toquem no cone quando vocês se sentirem ameaçados. Aí tem criança que é assim, chuta. No primeiro cone, ela já põe a mão. Ela nem viu onde tá a bola. Aí você tem que atuar. Já pra se proteger, né? É, mas você tem que ser um pouquinho mais ousado. Você tem que ir um pouquinho mais pra frente. Você tem que... O que eu chamo de risco calculado. Tem que calcular esse risco. Tá muito perto. Pegou o primeiro cone e a bola tá lá embaixo. Analisa a situação. E, em compensação, tem garoto que o cone tá lá. Ele está completamente encurralado. Ele vai ser morto. Ele vai ser morto e não põe a mão no cone. Eu falei pra ele, por que você não põe a mão no cone? Eu morro, mas não entrego. Tá errado. Porque ele passou do ponto. Não é justo pra equipe também. Quer dizer, ele quer fazer a coisa com o risco máximo. Ele não pode. As disciplinas, trabalha os valores das crianças... Valores de comportamental, atitudinal, tudo. O equilíbrio. Eu queria saber dos professores. Vocês são professores que estão participando aqui? Vocês entenderam? É muita coisa, né? Querem alguma pergunta, alguma coisa? Quer? Só um minuto. O que que é? Pra ele me passar isso depois. Você quer o contato dele pra ele passar depois. Vocês entenderam? É muita coisa. É muita coisa. Eu vou mostrar só mais um joguinho. Depois eu queria que mostrasse o filme do jogo da química, que ela não entendeu nada. Não, agora eu já entendi. Você fez três, quatro vezes e já entendi. O da química. O Falco. E depois você... Vamos mostrar o jogo do cone e dos pontos? Que nós temos o desafio que nós fizemos lá e eles vão contar um pouquinho. Passa a próxima. Esse aqui foi criado por causa da crise hídrica. A molecada entendeu o que que é volume morto. Segundo volume morto. Foi através... Isso aqui foi matéria de veja, tá gente? Eu apareci na vejinha. Isso aqui. Porque foi bem na crise hídrica. É um jogo também de uma queimada, de súmula. Onde você tem os personagens. Onde você começa a sua represa com 50% de água. E ela vai perdendo e ganhando água conforme vai acontecendo no jogo. Então, vocês sabem... Eu tive que estudar, tá gente? Vocês sabem o que que mais gasta água no mundo? O que que gasta mais água no mundo? Fiquei impressionado. Você tem ideia, não? Irrigação. A irrigação pode desertificar algumas áreas. Inclusive está acontecendo isso na Ásia. Tem que mudar a forma de irrigar. Porque vai muita água. Tanto é que eu pus 15 pontos, olha. Mas os vilões são... Desmatamento. A mata ciliar protege. Então, é aquele elemento de proteção que seria os cavaleiros. Você... Uma pessoa é cisterna fechada. Se acertou essa pessoa, você ganha 3% de água. Se acertou uma cisterna em uma emissão de esgoto. A equipe que está emitindo esgoto perde 100% de água. E vai caindo. E o mais legal, eu fiz de uma forma que eles entram no volume morto. E só uma vez acabou o jogo por falta de água. Eles usaram o primeiro volume morto, o segundo volume morto e acabou a água. Tranquilo, prático. Tranquilo, prático. Isso. Tem como colocar filme? Voltar para o filme? Só para a gente voltar de química? Antes de voltar no filme... Espera um pouquinho. Dá mais um. Aqui. Isso aqui eles jogam, tá gente? Está vendo isso aqui? Eles jogaram isso aqui. Fala, Laura. É fácil. A Laura quer explicar esse jogo aqui. Você quer explicar, Laurinha? Quem quer explicar? Ai, Laurinha. Você prometeu mesmo que você ia explicar, né? Olha para aquela câmera ali. Essa é a tabela das fórmulas que nós usamos nos jogos. Vamos lá. E eles têm que fazer as fórmulas. Laura, explica para o pessoal aqui o que acontece. Porque eu acho que eu entendi. Vamos ver. Então, como a Lida dizendo na tela, o nosso jogo da química é assim. O palco põe... Pede um elemento. Na lousa da quadra. Nós temos lousa na quadra, tá gente? Tem dois times. E ele pede assim na lousa. H2O. É como se fosse um pique-bandeira, mas junta a matéria de química. Tem bolas também no jogo. A gente vai aprender lá no sétimo ano. E tem dois times. Ele pede assim. H2O. E nos times, no gol dos dois lados, tem vários cones. Tem o H, tem o O, tem o N. E quando ele pede H2O, o time adversário tem que ir para o outro lado e trazer dois Hs e um O, como o palco está pedindo. Um de cada vez. E se trouxer um errado, apaga um certo. Muito bem. Laura, mas espera aí. H2O, o que tem que trazer? Então, eu tenho que trazer dois... Hs e um O. Então, eu não posso trazer dois e dois. Aí, virar a água oxigenada. H2O, 2O, 2O. Ela ia falar, né? Ele falou antes, ele não aguenta. E também precisa de raciocínio, né? Eu dei para eles a água oxigenada. Então, mas ela ia falar. Então, e também precisa de muito raciocínio e também para combinar. Porque um que é inteligente e outro é rápido, o inteligente pode falar para o grupo que tem que buscar. E o ávido busca. Essa é a estratégia do jogo. Muito bem. É, Laurinha 10. É, Laurinha. Muito bem. Parabéns, viu, Laura? Obrigada. Então, para vocês entenderem, nós vamos passar o filme assim. Você coloca nos gols dos times, cones. Conezinhos assim, pratinhos com hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio. Um número suficiente para fazer essas fórmulas. Tá? Para fazer essas fórmulas. E aí, eu ponho na lousa lá. Eu quero, por exemplo, vou aqui ó. Nitrito. NO2. Tem que trazer um nitrogênio e dois oxigênio. Tá bom? Só que existe todo um mecanismo no jogo. Quer dizer, se você for pego no campo de hidratada, você congela. Se você for acertado com uma bola, você morre. Tem que sair para fora. Se agarrar, volta. Enfim. Tem várias crianças que conseguem ultrapassar. Quando elas têm que voltar com o elemento, tem que verificar se está certo a composição. Por exemplo, aqui nós falamos. Nitrito. Ele trouxe dois nitrogênios. Não tem dois nitrogênios. Então, apaga um oxigênio que já tinha trazido. Ou que for trazer. Tem que trazer um número certo de componentes. Eu dou para o pessoal mais velho. Dá uma batida aí. Na outra. Na outra folha. Eu dou um aminoácido. Que é a junção do ácido nitrito e ácido carbórico. Então, está vendo essa fórmula aqui? Uma equipe começa de um lado, formando um ácido. E o outro. Aí depois tem um radical, que eles podem escolher. Um radical livre. Eles montam a fórmula na quadra. No jogo. Aí o pessoal mais velho, já com... E guarda para sempre isso. Nono ano eu já dou. Nono ano eu já dou. Na minha igreja já tem condição de formar isso aí. E é a aula de educação física. Eles brincam. É, tem que voltar para a realidade, né? A aula de educação física. Porque eu já estava longe. Eu já estava... É. A aula de educação física. Tem imagem desse jogo? Tem. Foi aquele... Eles fizeram a imagem. Tem a imagem aí? Dá uma olhada para mim. Você que tem que falar se tem ou não. É, foi feito a imagem. Não foi feita a imagem aquele dia? Aquele dia? Aquele dia. Então está no mesmo vídeo do começo. Vê no vídeo do começo lá e acelera um pouquinho. Só para a gente ir finalizando. Para você entender como é a dinâmica do jogo. São apenas alguns jogos que eu estou mostrando, entende, gente? Quantos jogos você tem? Ah, no portfólio eu já dei uns 110, mais ou menos. 110 jogos, matérias diferentes. É, não só de matéria, mas envolvidos também só em educação física ou envolvidos em movimento. Ou... Hoje nós vamos trabalhar a parte de força. Então, um jogo envolvido em força. Não é só multidisciplinar. A multidisciplinar é uma categoria dos nossos jogos. Tudo bem, Regina? Onde você está indo? Só para ver. Esse aí, Paulo... Olha lá, olha lá. Para um pouquinho. Para, 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 para. Deixa ele explicar, gente. Está aí. Ó, esses são os pratinhos com nitrogênio. Vai soltando. Pode soltar. Agora vai. Olha lá. Oxigênio. Aí, as duas equipes, os pratinhos estão no fundo. Então, o objetivo do jogo, eu quero que eles vão buscar água oxigenada. Olha lá. H2O2. Aí, no caso, é... Água oxigenada. HO2O2. Então, tem que trazer dois hidrogênios e dois oxigênios. Certo? E aí, começa o jogo. É uma loucura o jogo. Vocês vão ver. Todos felizes. Essa turminha aqui, ó. Não. Vocês ganharam esse jogo. Vocês ganharam. Mas eles chegaram perto, hein? Nada. Não sei. Vocês ganharam. Eu botei o quinto contra o quarto. E eles têm que trazer aqui do lado os elementos. Para conferir se está certo ou não. Então, o jogo tem bola e é o pique-bandeira. Quer dizer, é uma mistura de dois jogos com a química. Com a química. Está chegando. Daqui a pouco começa. Aqui, ó. Já começaram a ficar de pé. Eles têm o meio de campo. Se atravessar a área, eles podem ser pegos. Podem ser queimados do lado deles. E agora, seja o que Deus quiser. Depois que começa o jogo, só eles entendem o que está acontecendo. E você fica ali de juiz, né? Eu fico de juiz. Tentando arbitrar isto. 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 Que isso é isto, né? Olha lá. Bola. Eles tentando invadir, ó. Um já chegou do outro lado. Tem um já chegou desse lado. Tá vendo? Eles conseguiram ultrapassar a barreira. E agora, eles têm que voltar com o elemento. Um de cada vez. Um elemento de cada vez. Mas tem que tomar cuidado. Porque eles trouxeram um errado. Lembra? E apagou um certo. Na hora que terminou o jogo, vocês trouxeram um errado. Olha lá. Tentando fugir. Não conseguiu. Foi pego. É um jogo que tem que ter muita atenção. Além de tudo, muita atenção no que está fazendo. E a estratégia funciona o tempo todo. Eles gostam? Eles gostam? Eles gostam? Não. Pergunte para eles se eles gostam. Vocês gostam? Hã? É mais gostoso aprender assim? É. É. E como que traz errado, né, Falco? Olha aqui, ó. Trouxeram já um oxigênio. Um hidrogênio. Tá faltando um hidrogênio e um oxigênio. E teve uma turma que trouxe um elemento a mais. Aí perdeu um certo. Eu paro o jogo. Opa! Devolve esse e o outro. Tem que prestar atenção no jogo. Nos elementos. Não é só correr. Peguei o cônico. Não. Correu certo. Olha lá. Trouxe um elemento. O pessoal do quarto ano. Outro elemento. Trouxe um oxigênio e um hidrogênio também. Aí. Separando. Conseguiu passar. Eita, no. Hein, Zô? Só para aí ter... Esse é o... Finalmente. Só para aí... Eu quero que eles mostrem a conclusão do jogo. Já está no fim aí. Eles vão mostrar o quê? Aí, né? É. Aí, ó. Aí. Passou. Ele trouxe os elementos certos. Os quatro elementos formados. Espera aí. Quem está pulando? Quem é esse que pulou? É o Enzo. Enzo, vem aqui contar. Pegou outro elemento. Ô, Enzo. O que aconteceu ali que você saiu comemorando como se fosse uma Copa do Mundo, Enzo? É porque a gente tinha conseguido o último elemento que faltava. Mas, como... Nem eu, nem o Botinho a gente tinha visto. A gente chegou ao mesmo tempo. Então, foram dois elementos do mesmo tipo que faltavam. Então, descontou um e o outro voltou. E vocês ganharam? Sim. Parabéns. É, que ele explicou que a outra equipe trouxe quatro elementos. Só que um estava errado. E aí, tirou o certo e eles ganharam. Gente, é isso aí. É apenas uma brincadeira. Séria. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Algum de vocês quer falar alguma coisa? Alguma pergunta para a gente encerrar? Nós temos as fotos aqui do Falco. Vamos lá. É... No jogo do Falco... Vamos lá. Ele fala dos cones, né Falco? Esse é outra coisa. É. Eu vou aqui pedir para você, ó. Se você puder vir... É o slide 14, se eu não me... Peraí, mas... É o 14, décimo quarto. Então, o que que nós... A nossa intenção é que esse projeto educativo, esse estudo da matemática, que saia realmente a partir das evidências, da vivência dos alunos. Então, o Falco tem um jogo que ele chama a queimada dos cones. Então, eu vou pedir... Deixa eu ver. Quem que me explica a queimada dos cones? Kenji, dá para você explicar para a gente? Dá, Lucas? Ó, tu quer vir aqui também? Pode explicar? Explica. Como que é esse jogo da queimada dos cones? A queimada dos... A queimada dos cones é uma queimada que tem um cone que tira dez pontos, que é o sem cor. Tem um cone que dá dez pontos, que é o vermelho. O cone verde dá cinco. O azul, três. E o branco, um. E... Conduz ali, Vanessa. Você tem que pegar a bola... Você tem que pegar a bola e jogar nos cones e conseguir os pontos. Muito bem. E aí, o que que eles vão fazendo? É... A partir dessas jogadas, eles podem começar, às vezes, iniciar as duas equipes zero a zero. E aí, dependendo do cone que é derrubado, eles vão fazendo essa pontuação. Se derrubou um cone verde, quantos pontos tem? Cinco. Aí, o branco, que ele já está em alguns lugares estratégicos, né, Falco? Ele já está em alguns lugares mais... É... Que os alunos vão defendendo esses cones. E eles vão fazendo essa... As regras dos sinais, né? E vão percebendo a pontuação deles. Aí, nós temos aqui, ó... Obrigada. Nós temos aqui algumas fotos que, depois que eles fizeram esse jogo dos cones, então, eu falei, bom, quem não gosta de desafio, né? Joga um videogame, adora mudar de fase, né? Ir pra uma fase mais avançada. Então, eu falei, eu vou pedir pra eles... Quem fala pra gente qual foi o desafio proposto aqui? Você fala, Alex? Vem aqui, por favor. O Alex vai explicar. Aqui é na sala de aula. Então, eles estão em grupos. E o Alex vai explicar qual era o desafio proposto. O desafio era o seguinte... A Vanessa deu uma folha pra gente que era um menino que o dinheiro a gente não sabia. Ele tinha um dinheiro que era desconhecido. E a avó dele fez duas propostas. Uma, duplicar o dinheiro dele. E a segunda, triplicar o dinheiro dele e tirar sete. E aí, a gente tinha que descobrir qual que era a melhor opção para ele... É, para o garoto ter mais dinheiro. Então, nesse negócio, aí nós estamos propiciando que os alunos vão tendo essa noção do pensamento algébrico. Que não é fácil, né? Você misturar aí, às vezes, valores, que são as letras, as incógnitas, com a pontuação. Então, ele foi... O que que eles fizeram? A pontuação negativa, que no jogo também acontece. Então, existe essa relação a todo momento. Então, quando foi proposto essa situação? O menino tem um valor, né, Alex? Que a gente não sabia quanto era. E esse valor, a avó fez a proposta. Duas. Qual é o melhor negócio? O primeiro seria dobrar o valor que ele tem. E o segundo tinha que triplicar, mas tirar sete. Então, eles começaram a pensar. Olha lá, e aqui... Obrigada, Alex. E aqui nós estamos no grupo. Eles vão discutindo. Pode passar, por favor. Aqui a Fernandinha. Fê, cadê você? Fernandinha, vem cá. Você sabia que ia chegar a tua hora, né, Fê? Fê, conta aqui. O que que você estava fazendo? Fala aqui pra eles. É, a gente estava fazendo a conta lá que o Alex explicou. Isso. E é bom trabalhar em grupo, Fê? É muito bom porque aí, dependendo se você tem uma dúvida da conta, você pode perguntar pro seu amigo que está do seu lado. É muito bom você sempre trabalhar em grupo porque vocês vão juntando as ideias, aí você vai fazendo uma conta, aí ele faz a outra. Aí é muito bom porque você pode descobrir o resultado, o grupo inteiro, muito mais fácil. E às vezes nem tinha pensado naquela estratégia, né? Legal, obrigada, Fê. E aí, vamos lá na próxima, por favor. Aí aqui eu estou passando nas turmas, nos grupos. Eles estão pensando. E aí o problema maior era, e o valor? Eu parto de que valor? Pra saber o melhor negócio? Pode ir à próxima. Aí eles foram organizando. Aqui é o Enzo, Enzo. Quer vir falar? O que vocês pensaram na hora? Na hora, eu e meu grupo a gente pensou... Já que a avô tinha dado uma explicação antes de um exemplo, de outra coisa que ela já tinha dado, que era a mesma coisa, só que com valores diferentes e com contas diferentes. Ela tinha falado que o grupo tinha feito uma tabela que ajudou. Então, meu grupo a gente pensou se a gente podia também fazer uma tabela pra ajudar a gente no momento, da soma e da conta. Muito bem. E a tabela organiza isso? Organiza esse pensamento? Sim? Então, vamos lá. Vamos ver. Eles começaram a fazer. É uma outra situação que, como eu falei pra vocês, a gente sempre propõe os desafios. E nessa outra era uma de mesada, né? Se eu não me falho a memória, a anterior era mesada. Essa que foi o dinheiro pra aproveitar. Que nesse momento, a gente vai pensar aqui também sobre o consumo consciente. Então, entram aqui várias situações pra nós também. Pra despertar o aluno, a vida mesmo, realmente o participar do mundo, ser um cidadão consciente, ser um cidadão... A própria educação financeira, né, Vanessa? É verdade. É, você vai aprendendo a lidar com dinheiro, tudo isso, né? Então, eles já possuem isso, assim, é natural. Então, a gente acaba sendo parte da rotina deles. O, é necessário, o comprar, se não for necessário, até o gasto. Então, eles... Se pode comprar ou não, né? É, se precisa, né, Malu? Se precisa. Interessante. Então, e aí, aqui, nessa situação que eu falei, a gente... Eles pensaram na tabela, né? Aí, olha aqui essa... O slide, por favor. Esse aqui, quem tá aqui? É o Felipe? Fê? Você aqui, quer falar, Fê? Felipe aqui? Essa era a situação proposta. E aí, eles ficam à vontade mesmo, no grupo, de ir se colocando. Fala, Fê. Explica aqui, Fê. A gente estava... O meu grupo, a gente estava fazendo tabelas. De... A gente começou por números altos. Dez, cem, por aí. Aí, depois, a gente foi diminuindo esses números. Pra cinco, de cem pra vinte. Quando você diminuiu os números, aí vocês perceberam. Fizeram aquela tabela grande, que tem aqui uma foto, né? Sim, a gente percebeu que os negócios... Os dois saiam em conta, mas em partes diferentes. O primeiro negócio, que era o de duplicar... Pode passar pra frente. Sa... Saia... Era... Era... Era mais vantajoso, quando o número era abaixo de sete. Por que se... Por que você pensa? Vamos ver, eu tenho o número cinco. Cinco vezes dois, dá dez. Que o primeiro negócio era pra dobrar a quantidade. Então, cinco vezes dois, dez. Dez. Mas se fosse com o negócio dois, que era cinco vezes três, menos sete. Daria cinco vezes três, quinze. Quinze menos sete. Um valor de dez, um valor de dez abaixo. Então... Então, o negócio dois sairia mais em conta. Não era negócio acima, é, antes de sete. É. Obrigada, Fê. Aqui, Lucas. Pode vir aqui, Lucas? O que você tá fazendo aqui, Lucas? Aí, eu tava fazendo sobre o que o Alex tinha falado das duas propostas. A de triplicar e a de duplicar. E quando você faz uma anotação sua, isso ajuda o que pra você na hora que você vai olhando um problema e você vai anotando ele. Porque aí ajuda a gente a entender melhor e organizar melhor a situação. É exatamente isso mesmo. Quando você tem um problema e você anota, você vai enxergando, observando ele. E acaba achando a solução. Obrigada, Lucas. Olha aqui, essa é a situação que os meninos explicaram. Então, um real, eles dobravam. O dois... A quantia vai pra dois reais. E na segunda opção, ia pra três reais, mas menos sete. Então, eles chegaram à conclusão... Otto, quer vir aqui falar? Que esse aqui, eu acho que é o seu registro, né, Otto? A gente viu que, por exemplo, se a gente duplicasse sete, ia dar 14. Se a gente triplicasse sete, ia dar 21 menos sete, que dá 14. Dá o mesmo resultado. Se a gente duplicasse oito, ia dar 16. Se a gente triplicasse oito, ia dar 24 menos sete. Ia dar 18, se eu não me engano. Daí ficava mais em conta, dava mais dinheiro de triplicar. Você já aprende qual é o melhor negócio, né? Muito bem. Então, eles foram vendo que a partir da quantia sete reais que o menino teria, seria vantagem. O segundo negócio era vantajoso. Agora, menos que sete, não era vantajoso. Então, nós entramos aí com as variáveis que não... Eles não sabiam quanto que tinha a quantia. Eles entram com o cálculo constante, né? Então, assim, duplicando, triplicando, tendo uma outra questão que seria o subtrair. Então, isso facilita bastante o dia a dia deles, que a gente fala muito nessa questão do cálculo mental. Que nós incentivamos muito eles a fazerem isso, utilizarem. Então, a gente fala assim, olha, vai a um supermercado e faz uma ideia, um cálculo, mais ou menos, de quanto vai ser a sua compra. Então, vai arredondando. Isso agiliza muito. A gente percebe que, aí, mais pra frente, de acordo com as provas que virão aí futuras na vida acadêmica deles. Então, é necessário essa agilidade também. E eles já vão aprendendo a lidar com economia de escala, né? Mais pra frente, eles vão ter que lidar com isso, né, Vanessa? Isso mesmo. E aí, o que a nossa preocupação? Hoje, já foi aprovada aí de acordo com a base curricular. Acho que vocês podem me ajudar aí também. Já foi aprovado que é a importância desse quinto eixo, que é o trabalho com álgebra. Então, nós, com os nossos desafios, com as aulas, que eles vão ali a todo momento estar pensando, fazendo essa interação dos cálculos, já estamos aqui trabalhando com essa aprendizagem algébrica, esse pensamento algébrico. Então, no material, já permite, desde a fase inicial do fundamental, que eles já praticam esse pensamento. Eu só consigo ver lá pra frente, né, Vanessa? Eles vão poder participar de uma negociação, vão saber o que é melhor pra fazer. Na hora de fazer uma compra numa loja, se eu compro a vista, se eu compro a prazo, né? O número de parcelas, taxa de juros, eles vão entender, né? Esse é o caminho que está sendo pavimentado pra eles, né? É pra tornar um cidadão crítico e capaz de tomar decisões. Então, esse é o nosso objetivo mesmo, né? Aí, aqui, olha, no final, eles chegam à conclusão, né, que nós já falamos. E, então, assim, nós temos, assim, um prazer. Eles, constantemente, eles falam, Vanessa, a gente treina o tempo inteiro, mas o tempo inteiro também você está diversificando as atividades. É com o computador, é em jogo, é no laboratório. Então, se não entendeu, às vezes, por um instrumento, um recurso, eles vão chegando num outro recurso que ajuda. E, em determinada situação, ele consegue compreender. Eu nem lembrei que eu estava falando de matemática. Está vendo como é gostoso? Nós estávamos falando de educação física e de matemática. Depois, como é a fixação na matemática. Muito obrigada, professora, que a gente lhe agradecer ao professor Alckos só para a gente terminar aqui, né? Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Nós estamos terminando aqui essa nossa palestra. Já comecei com alguns aqui fora, vieram me pegar aqui uns professores. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Bom, vocês são maravilhosos, né? Nosso dia a dia, a nossa razão de tudo está aqui sentado. Quer dizer, eles são a nossa razão de tudo. Por isso que nós nos trouxemos aqui, né? Muito obrigada para vocês. Vamos fazer o seguinte, só para a gente encerrar. Vem todos vocês aqui. Obrigada, gente. A gente vai fazer um tchau aqui, lá para a internet, para todo mundo. Gente, muito obrigada pela participação. Todo mundo vai dar um tchau. Vocês podem escolher que câmera vocês querem. Aquela ou aquela? Isso. Vamos reunir? Pode... Aquela ou aquela. Tanto faz. Tá? Muito obrigada. Tchau. Tchau. E daqui a pouco a gente volta. Tchau. Uma da tarde já tem outra palestra. Gente, obrigada. Até já. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL